Olá pessoal, aqui o Everson Novaes e mais uma música, mais um louvor, para que nós possamos aí refletir o nosso dia. Muitas vezes nós queremos deixarmos de ser crianças para Deus e queremos crescer e acabamos nos esquecendo de Deus. Mas que você possa pedir ao Senhor para que você possa voltar a ser criança de novo. Amém? Quero ser como criança Te amar pelo que és Voltar à inocência E acreditar em Ti Mas às vezes são levados Pela vontade de crescer Torno-me independente E deixo de simplesmente Eu não posso viver Eu não posso viver Longe do teu afago Senhor Não posso viver Longe do seu abraço Senhor Abraça-me Abraça-me Senhor Com os seus braços de amor Cante Cante Quero ser como criança Te amar Te amar pelo que és Voltar à inocência Voltar à inocência Com os seus braços de amor Não posso Eu não posso viver Longe do seu abraço Senhor Abraça-me Abraça-me Senhor Com os seus braços de amor Deus abençoe Deus abençoe a sua vida Deus abençoe Deus abençoe a sua vida Senhor Obrigado.